O mecanismo europeu de apoio à paz foi criado antes da guerra na Ucrânia para reforçar a capacidade da União de prevenir conflitos. Mas a invasão russa mudou tudo. Desde então, o mecanismo tem sido usado para reembolsar parcialmente os Estados-membros pelas armas e munições doadas a Kiev. Só que há mais de um ano, a Hungria bloqueia a transferência de 6,6 mil milhões de euros para a Ucrânia. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, os fundos têm vindo a aumentar. No total, o mecanismo ascende a 17 mil milhões de euros, dos quais mais de 11 mil milhões estão reservados para Kiev. O dinheiro não faz parte do orçamento da União Europeia. vem das contribuições dos Estados-membros. mas, para que possa chegar à Ucrânia, os 27 têm de o aprovar por unanimidade. A Hungria opõe-se. A Hungria, e particularmente Orban, tem sido muito publicamente vocal de que ele está contra a providência de mais apoio à Ucrânia. E, claro, ele também joga o jogo em relação ao que acontece na política dos Estados-membros, porque ele é um relacionamento muito amado com Donald Trump. E ele, aparentemente, não quer bloquear todos os apoios à Ucrânia. Então, apenas para que o Trump venha para o ofício, o Trump também não se inscreva para contribuir para oferecer mais alunos à Ucrânia. É por isso que os funcionários e diplomatas da União Europeia estão a explorar um novo plano para contornar o veto da Hungria. Os Estados-membros passariam a efetuar contribuições financeiras para um mecanismo de forma voluntária e não obrigatória. As discussões para alterar o procedimento estão em curso.